Lula, hoje, na cúpula do clima das Nações Unidas. Essa é a minha primeira viagem depois de eleito. E não podia ter sido mais representativo o convite dos governadores da Amazônia. O Brasil está de volta ao mundo. Vamos falar com o secretário-geral da ONU para que a próxima COP seja feita no Brasil, na Amazônia. Acho importante que as pessoas que defendem a Amazônia conheçam a região e a realidade, concreta. Não temos que medir esforços para convencer as pessoas que uma árvore em pé vale mais que uma árvore derrubada. Não vamos discutir queimadas e desmatamento só em Brasília. Vamos conversar com prefeitos, ver que recursos são necessários. Número COP 27 Lula, hoje, na cúpula do clima das Nações Unidas em Charmel Sheik, no Egito.